Oi gente, ó Cal, hoje eu vou agradecer primeiramente a Deus por esse 2021 que tá se encerrando com muitas bênçãos, muitas vitórias, né? Temos que ser gratos a Deus por tudo, tudo que Deus faz é bom, só temos que agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos livrado, né? Então temos que ser gratos a Deus, eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, eu agradeço a Deus. Aí as pessoas falam, você não passa a luta? Passa, todos nós temos lutas, mas a palavra de Deus fala, no mundo Ele não disse que a gente vinha ao mundo só pra ser coisas boas, Ele não deu, na palavra dEle não diz isso, que a gente vinha ao mundo só pra passar alegria, só pra passar coisas boas. Então temos que ser gratos por tudo que Ele faz na nossa vida, né? Ele, como a palavra dEle mesmo diz, no mundo Tereza falou, mas tenha bom ânimo, é isso que a gente tem que ter, bom ânimo, fé nesse 2022, que tudo vai dar certo em nome de Jesus, que tudo que a gente vier colocar nossas mãos, todas as artesões aí, eu desejo muita felicidade, muita vitória, é porque eu não lembro o nome de todas aí, é Fabiana Ruz, Alice Artes, tem a Pipos aí, tem a CGC, gente, eu não tenho, não tenho, é, de falar mal de ninguém, porque todos nós somos irmãos em Cristo, temos que agradecer a Deus, cada um tem sua inteligência, cada um tem Deus, dá um dom, dá uma sabedoria, tem Geniartes aí, tem Marcelo, todos aí, se eu esquecer o nome de alguma, não é desmerecendo ninguém, mas é porque é muita gente, tem uma menina aí que tá vindo aí arrebentando, tem Jô, né, que eu chamo ela de Jô, é Jô Ciara, acho que, é, mas é porque eu botei tanto na mente de chamar ela de Jô, agradecer a Vaninha aí, agradecer a todos, né, agradecer a todos que curtem o meu canal, que vai lá e deixa aquele joinha que nos ajuda muito, e que esse ano, 2022, estamos juntos de novo, em nome de Jesus, pra glória de Deus, assim seja a vontade dele, né, deixa eu mostrar as flores que o papagaio conversa, viu, gente, ó, a flor que eu vou utilizar é essa, é papola coração G, ó, papola coração G, de resina, e eu vou utilizar dela P, porque tem a G e tem a P, ó, a mesma, porém P, papola, ó, tá vendo, P, e vou utilizar pra folha, a papola selvagem, que é essa daqui, ó, serve pra folha e serve pra flor também, né, aqui eu pintei nessa tonalidade, que eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui a tinta púrpura, foi desse jeito, ó, foi, o EVA branco, pintado, com a púrpura, desse jeito, e na pequena, eu pintei de vermelho, vermelho fogo, da tinta PVA também, ó, mas nem listacou muito, tá vendo, só foi pra dar um contraste mesmo, não sei nem se no vídeo tá diferenciando, ó, tá vendo, ela tá vermelha, e a outra tá vermelha e púrpura, e, deixa eu pegar aqui uma individual, é, que ficou desse jeito aqui, ó, aqui, como você fez, cara, pra ficar nessa tonalidade, aqui eu peguei a bucha, foi um acidente, na verdade, a bucha tava suja de vermelho, e aí eu peguei, fui passar no verde, esqueci, em vez de eu pegar a bucha que eu tava utilizando verde, eu peguei, passei com a bucha já, com o vermelho, por cima do verde músico, o resto, aí eu achei que ficou bonito, e eu continuei, e fiz, e eu achei que ficou bem bonito, umas ficaram mais escuras, como a nilina mesmo, né, que tem umas que fica mais escura, outras fica mais clara, ó, e eu achei que ficou bem bonita, ó, um acidente, é, como, um acidente que deu certo, vamos lá, o nosso vídeo, aqui eu recortei pelo fundo, tá vendo, cortei um EVA branco, cortei pelo fundo, um pouquinho só maior, agora vamos pegar aqui a nossa a buchinha, né, a buchinha do ocidente, e vamos utilizar na grande, como eu falei com vocês, eu, na maior, eu vou utilizar o púrpura, ó, é, púrpura não, vermelho escalate, tá vendo, vermelho escalate, vou utilizar o vermelho escalate, ó, vem aqui, ó, fazendo essa roda, e vou rodando, ó, assim fica parecendo que vai sair uma coisa feia, que vai ficar estranho, que vai ficar esquisito, mas depois ela, quando ela frisar, ela ganha forma, né, você vai, ó, dos dois lados, eu faço, depois eu vou mostrar um caqueiro aqui, que uma amiga minha faz, se você tiver interesse, eu vou deixar o número dela na descrição, ela faz os linhos caqueiros de gesso, então, se você tiver interesse, eu vou deixar na descrição, aí você entra em contato com ela e faz sua encomenda, tá vendo, ficou nesse tempo, tá vendo, e a menor, eu pintei com vermelho, a menor, essa panela aqui, né, chama aquelas panelas beléficas, ó, centralizar já a forma, vai jogando aqui, ó, coloca aqui, ó, encaixa, aí eu pego e faço isso, ó, a próxima deixa já tá aqui, me agoniando, que eu não consigo fazer como esses cabelos frutos, um dia desse, gente, eu cortei onde já tá graças, essa benção cresce rápido, ó, tá vendo, ó que linda ficou, ó, com o vermelho Escalate, da PVA, 508, eu quero mandar um beijo aí também pra, é, além de artes, tem outra irmã também, a pastora Marilene, é tanta gente que tem canal, tem, é, Rosilene, tem, oh, meu Deus, eu esqueci o nome da irmã, ela é de Salvador, ela tem um canal, o canal dela ensina várias coisas, tá na mente, mas, ela vai saber que é ela, ela ensina cada hidratação, mas eu vou deixar na descrição dela, gente, é porque eu esqueci, é tanto o canal, eu esqueci, mas eu vou deixar na descrição, viu, um beijo aí pra Cleide do Ceará, pra Cleide aqui no Panorama, pra NET, gente, Tati, que eu chamo ela de NET, eu chamo ela, o nome da, mas o nome dela é Tati, a Maridil também tem um canal aí, é tanta gente, ó, tá vendo, você vem aqui recortando, ela é um formato de um coração, eu tenho aí no meu canal, ela de várias formas, tem ela numa carrozinha, tem ela feito como complemento, eu fiz como complemento, e coloquei umas, é, brinco de princesa no meio, ó, gente, eu peço que vocês compartilhem os vídeos, deixem o joinha, porque tem gente que assiste e não deixe o joinha, quando você entrar no vídeo, não só no meu, mas em todos que você entrar, ou seja, deixa logo o joinha, que esse joinha, ele nos ajuda muito, pra que o YouTube possa repassar os nossos vídeos, vídeos, então é uma forma de nos ajudar, compartilhando, deixando joinha, né, não pulando o anúncio, eu falo que os outros não tem coragem de falar, tá vendo, ó como ficou, essa eu pintei com a, com a vermelha escalate, só quero falar púrpura, agora, mas não sei de onde eu tirei, é, vermelha escalate é essa, e essa eu pintei com vermelho vivo da PVA, mas pode ser também a tinta de tecido, né, aí vai ser da sua preferência, agora vamos passar pra folha, né, estou nessa pra validar, aqui eu já cortei um pedaço, ó, já cortei aqui, ó, tá vendo, agora vamos fazer o nosso acidente, que eu chamo de acidente, o acidente que deu certo, ó, tava assim a buchinha vermelha, eu vim no verde musgo, tá vendo, aí se você quiser, você pode já fazer mistura, bota no pires ou em algumas, algumas pientes, ó, uma vasilhinha, já mistura um pouquinho do verde e um pouquinho do vermelho, eu tô utilizando essa mistura aqui, eu errei, foi no vermelho, na hora que eu fui pintar a menor, no vermelho vivo, vermelho fogo, mas no vermelho escalate também deve ficar bonito, aí vem aqui, ó, ó, tá vendo como ele já tá ficando duas coles, o vermelho ressai, e tanto o verde também, ó, aqui, pra ver como ficava, achei que ficou bonito, e aí continua aí, igual com as outras, agora vamos frisar ela, né, ó, o bagunho já começou a, eu não sei trabalhar com o cabelo solto, dá um calor, manda um beijão aí pra todas as minhas clientes, eu não vou falar o nome, porque se eu falar o nome de uma, e não falar da outra, aí fica chato, mas toda se sinta abraçada, né, beijada, ó, tá vendo como ficou? Ficou bonito, aí você vem aqui, ó, e recorre, se você não quiser essa lateral verde, você vem aqui com a buchinha e faz isso, ó, então, mas eu não fiz nas outras, então não vou fazer nessa, mas se você quiser fazer, aí você desce a ordem, aqui agora vamos pegar cola, tá vendo, pedaço de arame, um capado, ó, ó, vem aqui, se quando você passar a cola soltada, você vem assim com a bochinha, tá vendo? E passa, ó, cobre. Ficou assim. Agora vamos formar a nossa... 16, dobrei a ponta, vim com quatro pistilhas, um acima, mais acima, outro mais abaixo, tá vendo? E vamos fazer isso aqui agora. Amarra. Amarra. Vamos cortar aqui agora. E vamos acrescentar aqui agora um pedacinho de EVA com glitter. Eu aqui já fiz o processo. Eu cortei aqui quatro centímetros de largura e quatro de comprimento. Quatro de largura e quatro de comprimento. Fiz o quê? Vim recortando, assim, recortando as laterais, depois passei na prancha e ele ficou desse jeito. Acho que você já sabe que já tem muitos aí no meu canal em ouro. você pode também fazer sem ele também. Pode fazer também com EVA normal. É porque tá nesse clima de Natal, né? Aí eu tô fazendo mais os miolos nesses dias, os arranjos com glitter. Pronto. Ó. Aperto aqui. Agora, pra não ficar grosseiro aqui na hora de encaixar a flor, eu venho e faço isso, ó. Tá vendo? Corto aqui. Vamos cortar esse excesso de pistilha, pra não atrapalhar na hora de encaixar a flor. Agora, você vem aqui, ó, e corta um pouquinho só, gente. Aqui, tá vendo? Na menor, vem aqui. Lembrando que a menor foi pintada com vermelho, fogo, e a outra com vermelho escalate. Ó, sobe um pouco. Sobe um pouquinho pra cima. Faz o copinho. Se você quiser fazer o copinho antes, também pode. Tem um com essa flor aqui aí no meu canal, numa carrocinha vermelho. Eu vou procurar e vou deixar na descrição. vermelho não, vermelho não, rosa, mas é lindo. Rosa forte da tinta PVA. Lindo, lindo na carrocinha. Ó, você vê em alguns pistilhos e ficou assim, ó. Tá vendo? É aqui, agora vamos pegar outra. Nas outras, eu utilizei três, duas, uma pétala só. Só que como essa vai ficar no final do arranjo, eu vou utilizar três, pra ela ficar maior. Eu vou colocar ela na frente do arranjo. Um beijão pra todas as minhas tias, todas as minhas primas, primos. Ó, vou colocar essa aqui, ó. Agora intercala, ó. Tá vendo? Você intercalou aqui, ó. Você só cola depois que você vê que ela tá intercalada, ó. Esse coração tem que ficar aqui no meio dessa, ó. Entre essa e essa. Ficou? Pronto. Aí você já tem a certeza que ficou, você vem e faz isso, ó. Vira. E cola. Aí sobe pra cima, pega um pouquinho, pronto. Pega a outra, faz a mesma coisa, intercala entre um coração e outro, ó. Aí vira o que tá intercalada, vira e cola. Eu não vou colocar a sécula nela. Mas se você quiser colocar a sécula, fica à vontade. Agora vamos pegar aqui a fita floral e vamos enrolar. Passar um pouquinho de cola aqui. Bom, agora vamos pegar a nossa primeira folha aqui. Tá vendo? Vem. Vem. Coloca aqui. Se você quiser colocar três folhas, duas folhas, aí vai ficar a critério. Eu não coloquei. Coloquei só uma. Mas nessa, como vai ser a maior, eu vou colocar duas folhas. Dobra a ponta do arame aqui, pra quando você colocar no gesso ficar legal, né? Porque essa vai ser encaixada no final. Ela nem vai ser encaixada com as outras flores. Eu vou colocar ela já diretamente no caqueiro. Aqui, eu sempre, quando eu vou fazendo, aí eu já coloco a fita aqui, só pra não ficar caindo uma da outra. Mas eu vou armar com vocês. Ó, gente. Aqui eu coloquei, ó. Eu fiz essas duas com a flor pequena. Tá vendo? Fiz duas. Uma em dois copinhos. A mesma forma que a meia maior. Aqui também fiz dois. Se vocês verem barulho, é os passarinhos no pé de acerola. Aqui eu coloquei as outras. E aí coloquei e fui colocando aqui o miolo. Vim com a outra, a outra. Tá vendo? Agora vamos colocar as outras aqui nas laterais. Deixa eu pegar a fita crepe, pra gente fazer esse processo e depois, que ela, quando é assim, maior o arranjo, com mais flores, eu gosto de vir com a fita crepe. Assim, pra não ficar braço. Depois você vem com a fita floral, ó. Faz isso. Aí agora vamos pegar aqui, ó. Você vem com uma. Coloca aqui atrás. Tá vendo? Ó. E vem com a fita crepe. Ó, tá vendo? Creme aqui. Ó. Agora vem com a outra. Tá vendo? Ó. Aqui do lado. Na mesma altura. Sempre olhando a altura, ó, gente. Pra uma não ficar mais alto que a outra. Vem com a fita crepe novamente. Porque como é mais flores, aí eu faço a fita crepe, entendeu? Vem com a outra aqui. Vem com a outra aqui. Ó. Vem com a outra aqui agora, ó. Tá vendo? Agora vamos passar a fita crepe na última, que vai ficar encaixada aqui no caldo e essa é a última. Agora a fita crepe, você deixa, desce até embaixo, ó. Até fazer o caldo. E aqui eu deixei maior. Por quê? Porque no final eu vou dobrar ele e pra ele encaixar no gesso, ele vai ficar melhor, entendeu? Pronto. Terminou aqui. Agora vamos dar o acabamento com a fita floral. Ó, ó, cobrindo a fita crepe, ó. Tá vendo? Pronto. Pronto. Aqui agora vamos dobrar essa ponta do arame. Tá vendo? Todas. Não tem nada que fique assim, não, ó. Tá vendo que é até bom, porque ele fixa melhor no gesso. Agora vamos abrir, ó. Tá vendo como ficou o nosso arranjo? Ó, ficou desse jeito. Vamos abrir aqui ele todo. Depois a gente abre a gente, ó. Ó, a frente dele. Aí depois a gente ajeita aqui as cores. Pra ficar numa posição certa. Tá. Miolo, tá vendo? Biolo, a outra aqui, a outra. Tá vendo? Mais abaixo. E as outras aqui, ó. Tá vendo? Agora essa eu já vou encaixar aqui na frente. Dobrar ela assim. E encaixar aqui na frente. Pra ela ficar bem na frente. Eu vou mostrar o caqueiro aqui que minha amiga tá fazendo, vendendo. Eu fui tentar pintar, gente. Mas eu não sei pintar ainda. Então, dei uma tentativa, né? Mas tudo tem a primeira vez. Tem que a gente tá tentando pra gente tá aprendendo. Se a gente não tentar, a gente não vai saber se a gente vai ir aprendendo. Ó, tá vendo aqui pro caqueiro? Ela faz esse caqueiro. Só que ela vende cru pra você. Cru que a gente fala é assim. Só dessa cor. Tá vendo? Aí você chega em casa e pinta. A não ser que você queira pinta. Ó, ó. Eu quero pintado. Aí ela vai fazer o orçamento direitinho. Vai ver o tanto que ela gasta pra pintar. E aí vai lhe dar o valor já pintado. Mas ela passa cru. Se você quiser pintado, aí agora é o outro valor. Né? Eu não sei o valor. Eu vou deixar aí na descrição o zap dela. Se você tiver interesse daqui da minha cidade. Você compra. Vale a pena que é muito bonito. Aqui é porque eu tava tentando pintar, né? Eu tô aprendendo. Mas ó, que lindo. Ela que faz. De gesso, ó. Tudo bem acabadinho. A borda bem feitinha. Eu que não soube pintar, né? Mas os dela fica lindo. Perfeito. E aí se você também não tiver habilidade de pintar. Você pergunta quanto é pintado. E aí você compra pintado. Ó. Vou colocar nele o gesso ali e volto com vocês. Coloquei duas, três folhas aqui. Agora vamos colocar o nosso arranjo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver também. Ó. Era pra eu pegar um palito, mas eu não peguei. Vou colocar o tesouramento no estante. Eu já lavo, já deixo perfeitinha. Olha. Como o gesso eu faço mais durinho, no estante ele seca. Ó, tá vendo? Já fica solto. Aqui agora que eu vou encaixar essa aqui na frente. Ela vai ficar bem aqui na frente. Vou colocar ela mais a ponta do arame. E depois eu vou ver pra vocês. Porque não tem como eu encaixar e virando pra vocês. Deixa eu botar ele mais pra trás. Tá vendo? Que lindo. Tá vendo? Ó. Eu utilizei na maior o vermelho, escalate. E na menor o vermelho vivo. Tá vendo? Nas folhas eu utilizei o vermelho vivo. E com um pouquinho da tinta PVA, verde musco. Na mesma bucha, sujei um pouquinho e misturei. Ó. Tá vendo? No meu olhinho tem glitter. Ó o caqueiro. Tá vendo? Se você quiser. Eu vou deixar na descrição o zap da minha amiga que tá fazendo esses caqueiros. Tá vendo? É porque eu não sei pintar direito. Mas ficou bem... Ele fica bem bonito. Ele é bem bonito. Bem resistente. Viu? E tá aprendendo. Foi o primeiro que eu pintei, né? Tudo na primeira vez. E aí a gente vai pegando a prática com o tempo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu deixar ele aqui. E mostrar os pesadores que eu utilizei. Foi esse da papula coração G. A papula coração P. Que é essa daqui. E pra folha, meu cantinho, já não liga. Pra folha é esse papula selvagem. Mas você pode usar o universal. Você pode fazer também com a carmélia. Você pode fazer também com a rosa conjugada. Você pode fazer com outra flor também. Só que você é o calmo. Não tenho essa, eu tenho outra. Mas pode também ficar bonito, ó. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom nesse 2022. Se eu não fizer outro vídeo, eu desejo em 2022 muita paz, muita saúde, tudo de bom. E um cheiro de calma.